Fala, meus amores! Olha só o que eu vim mostrar aqui pra você. Mês de agosto, comprei quase R$265 mil em ativos e quer saber aonde eu investir? Quer saber? Eu vou abrir aqui pra você. Começa agora o quadro da carteira pública Riqueza em Dias. Pessoal, já abri aqui o aplicativo Gorila, vou mostrar aqui pra vocês. Pessoal, já comenta, já dá aquele like, fortalece o nosso canal, pessoal. Que a gente vem aqui com o maior prazer, o maior carinho em trazer conteúdo pra você. Então, dá aquele like maroto pra gente. Vamos lá, gente. Eu abri aqui o Gorila, olha só que bacana. Aqui vem 100% do meu patrimônio. Por cores, mostra o quanto eu tenho, por exemplo, aqui renda fixa. O amarelo mostra o quanto eu tenho de moedas. O azulzinho aqui mostra o que eu tenho no multimercado de ouro. O rosa mostra aqui a minha renda variável, tá, gente? E é muito bacana. Hoje, a gente vai entrar aqui, né, nessa carteira. E o que a gente vai ver aqui? Olha que legal também que dá pra vocês verem no Gorila. Eu abro aqui pra vocês conhecerem bastante o aplicativo. Por exemplo, aqui renda variável. Você clica, você já vê suas ações, fundos imobiliários, renda fixa, né, gente? Eu tenho um tesouro aí pra reserva de emergência. Então, é muito legal e vem tudo aqui bem especificado, tá, gente? É importante pra você saber quanto que tá aí na rentabilidade da sua carteira, que dá pra ver aqui, em relação ao índice Bovespa, em relação ao CDI. Então, é muito bacana que você coloque sua carteira num aplicativo pra acompanhar. Hoje, a gente vai ver o quanto eu ganhei de proventos. Coisa boa, né, Catoch? Boa! Coisa maravilhosa. Então, a gente vai colocar aqui em eventos da carteira, pessoal. Então, eu vou filtrar aqui a data. Olha só, tá vendo? Aqui tá tudo 2020. E vem todos os meus ativos. Aqui a gente tem fundos imobiliários, também temos ações. Aqui vem todo o valor que eu ganhei. Então, ó, por exemplo, da JHSF, né, veio R$236,00. XPML11 veio R$16,74. Itaúsa, R$49,16. E assim por diante, ó. Eng, R$463,00. Lógico, gente, que esse valor aqui depende da quantidade que eu tenho aí de ações ou de cotas do fundo imobiliário, tá? Então, aqui, WEG, né, o quanto eu ganhei. Então, eu consigo acompanhar aqui o que eu ganhei de proventos. Porque muita gente tem dúvida. Eu falo, quando é que cai o provento? Eu não sei ver. E aqui você já consegue ver, por exemplo, no mês de agosto. E olha que bacana. Quando você entra aqui, dá pra você ver a rentabilidade da sua carteira em relação ao Ibovespa e o CDI. Então, por exemplo, quando eu clico aqui, vai abrir um gráfico. Olha só, tá vendo? Você consegue ver por datas. Aqui a gente tem uma queda natural, né, que a gente teve a pandemia. E agora vamos ver aqui, lá no dia de hoje, 31 de agosto. Olha só, a rentabilidade da minha carteira tá 21,54% em comparação com o CDI, que tá 13,86% e em comparação ao Ibovespa, que tá 1,51%. Então, a minha carteira tá batendo o CDI, né, o índice CDI, tá batendo também o Ibovespa. Então, você consegue ver isso. Se eu quisesse ver, por exemplo, 3 anos, você clica aqui e aparece a sua rentabilidade aqui, né, durante 3 anos. Ah, eu quero saber de 6 meses. Você vem aqui. Então, isso é muito legal, gente, pra vocês conseguirem acompanhar a rentabilidade da carteira de vocês. E também aqui do lado, vocês conseguem, como eu falei, apertar e ver as suas ações direitinho, valor atualizado, né, a renda fixa, também você consegue ver aqui, moedas, tudo bonitinho. E olha que bacana, vocês entram aqui em ações, você vê o valor que você tem e as suas maiores posições. Então, por exemplo, olha aqui a minha, né, 9% Porto Seguro, tem 35.777, e aí vai por diante, Bradesco, TriSul, WEG. Então, é muito legal, pessoal, a gente ver a nossa carteira e acompanhar. Agora que nós falamos, mostramos aqui a plataforma do Gorila, pra vocês de forma simples. Catochi, põe aquela música de suspense. E eu vou fazer aquela cara de suspense. Pessoal, o seguinte, aqui a gente compra, aqui a gente mostra a nossa carteira, porque a gente quer mostrar pra vocês o que a gente faz e o porquê. Por que que eu fiz isso? Eu comprei 85.333, tá rendendo hoje, porque ele deve ter rendido um pouquinho hoje. Comprei um pouquinho menos, por quê, pessoal? A gente tá vendo o momento da bolsa oscilar, né? Então, eu quis me proteger, quis proteger minha reserva de emergência, aumentar um pouquinho, então coloquei aí, comprei 85.000 pra colocar na reserva de emergência. Comprei também, gente, o que eu gosto, o que eu sempre falo, quando você tem caixa, né, pra você ficar de olho e poder comprar ações caso a bolsa caia e eu achar bons ativos ali. Então, pessoal, eu comprei um CDB que tá rendendo 103% aqui do CDI, na Nova Futura, comprei 75.000 reais aqui em média, pra ter caixa, né? Porque se eu ver alguma ação que bate o meu preço-alvo, inclusive, Catochinho, deixa o card aqui pro pessoal dos preços-alvos que a gente tá de olho, se bater a gente vai lá e compra, né? Aqui a gente vai lá e bote danaja, como diz o André Dias. Então, comprei aqui para o meu caixa de oportunidade. Agora, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês os fundos imobiliários, eu também coloquei um fundo imobiliário a mais aí na minha carteira. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, ó, aqui a gente já abre 45%, vamos abrir aqui fundos imobiliários. Eu coloquei aqui, ó, o HGLG11, tá, pessoal? Eu comprei 71 mil reais, 364 em cotas, desse fundo imobiliário que eu, Carol, não é recomendação, acredito que vai ser bom. Aqui tem os outros fundos imobiliários que eu tenho, caso você queira saber. E agora, antes de falar das minhas ações, Catochinho, que é a hora que o pessoal gosta também, eu já vou te prender, ativa o sininho, se inscreve no meu canal. Sabe por quê? Porque você vai receber outros vídeos legais, você vai estar por dentro das notícias e você vai estar comigo. Então, ativa o sininho, faz isso e pau no gato. E agora a gente vai falar sobre a compra das ações, tá, gente? Lembrando que aqui não tem os meus investimentos no exterior, tá, gente? Porque o Gorila, ele tá, ele vai fazer isso em breve e vai colocar aqui o acesso à carteira do exterior. E vou mostrar pra vocês aqui as ações, Catochinho. Pra facilitar, coloca aí na tela pra eles verem. É, eu comprei aí no dia 20 do 8, Porto Seguro, tá, gente? Comprei 8.520 reais. Comprei Happy Vida no dia 20 do 8 também, tá? E comprei também Bitcoin no dia 25 do 8, eu comprei 10 mil reais aí em Bitcoin. Então, total investido no mês no Brasil, quase 260 mil reais, pessoal. E a gente fica alegre, porque o que eu falo pra vocês separarem o dinheiro pra investir? Pra vocês colocarem dinheiro aqui que vai render juros compostos e no futuro você vai ter sua liberdade financeira. Pessoal, e eu sempre comento com vocês como eu, Carol, divido a minha carteira. Mas eu, Carol, tá, gente? Não é recomendação. E eu divido em 5,20. A gente vai colocar aí pra vocês na tela a pizza. Eu coloco 20% em reserva de emergência, 20% em fundos imobiliários, 20% em ações brasileiras, 20% em ações americanas e 20% eu diversifico entre ouro, dólar e Bitcoin, tá, gente? Que eu considero ré de proteção aí pra carteira, tá? Vamos deixar aí pra vocês, gente, claro que a gente nunca esquece de vocês, a gente vai deixar um link na descrição desse vídeo. Pra você abrir aí o aplicativo do Gorila é fácil, tá, gente? É só você cadastrar lá o SEI, direto do SEI. Põe no Gorila e acompanha a tua carteira e já vai ser curioso, curiosa e dá uma olhada lá, vai ver a rentabilidade. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Eu abri aqui minha conta na Avenue, porque eu faço investimentos no exterior e eu comento com vocês aqui. E nós já falamos também com o pessoal do Gorila que já estão atentos aí pra colocar no aplicativo as ações americanas também. Enfim, os investimentos em ativos americanos. Então, olha só, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Eu já abri aqui, a Avenue é super simples, tá, gente? É uma corretora norte-americana. Você consegue investir, abre a conta, começa a pensar em investir no exterior, diversificação de carteira, né? É só você ir descendo aqui, vocês vão ver aqui as ações, né? Então, Apple, Amazon, né? Alibaba, aqui, Berkshire, Facebook... Empresas que têm o quê? What is this? What is this? Muito dinheiro. Muito dinheiro, né, Catoche? Quem não quer ser sócio do Facebook? Quem não quer ser sócio da Disney, né? Do Google? Então, gente, tá tudo aqui, ó. Microsoft, Microsoft, puta, Microsoft, Microsoft. É, Microsoft. Então, tem aqui, né? Tem a Tesla, tem o ETF IAU, gente, que é um ETF aí que te protege, a ETF de ouro, tá? ETF VOO, que é muito melhor do que investir em VVB11. Isso eu tô te contando aqui, pega aí. Inclusive, a gente tem um card pra deixar. Vamos deixar o card aqui. Por que que o Carol não invista em VVB11? Você vai entender o porquê. Já pega esse gancho aí, o código, e vai lá ver. E você, Catoche, é o próximo menino de ouro que nós vamos abrir uma conta pra você e vamos investir em ações. Você é meu... Ações americanas? Ações americanas. Você vai ser o meu... Minha cobaia. Então, tá aqui, né, gente? O que eu tenho investido em ações, né? O que eu tenho aqui de ETFs, enfim. Todo o meu investimento aí também na carteira internacional, na Avenue. E a gente também vai deixar pra você, meu amor, um link na descrição da corretora Avenue pra você ser curioso, curiosa, já abrir tua conta aí digitalmente, gratuitamente, pensar, olhar pra empresas lá fora que te protegem, né? Ganhar dividendos em dólar, né, Catoche? Coisa boa, coisa maravilhosa. Wonderful. Como é que é que fala, ô, Catoche? Wonderful. Wonderful, né? E por esse link que a gente vai deixar aqui, você tem benefícios. Certo, pessoal? Você tem o quê? Taxa zero de corretagem. Comenta aqui embaixo se você já investe no exterior, o que vocês querem saber aqui no canal. Comenta aqui com a gente, tá? Tá bom? Sua opinião é muito valiosa pra nós. Um beijo de luz. Gente, vou ao Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.